Olá, marombeiros refinados! Hoje o vídeo é um dos mais pedidos pela galera, é sobre Chris Bumstead, um cara super forte, um moleque novo, 22 anos, já está classificado para Classic Physique do Olimpia deste ano, e vamos lá! Vamos dar então uma olhada nos comentários do vídeo anterior sobre Kai Greene, bodybuilder, pintor, fruticultor, dançarino, ator, empresário, um cara faz um monte de coisa. Leandro Refinado Host, como inscrito gostaria de um vídeo sobre Nasser El Sombat, um dos meus freaking fucking outs preferidos de todos os tempos, o cara é muito carismático, vou fazer um vídeo sim, Carlos Henrique, e todos esses 40 e tal manos aqui que concordaram com ele. Jason, o mano, Jason, um dos atletas com mais seguidores do mundo é o Felipe Franco, beleza, mas daí quando o cara vai tirar um sarro dele, falar da cinta liga lá, o espartilho que ele usa, ele vai achar ruim, então pra mim não conta, brother, deixa esse mano pra lá. Aí vai vir um brother aqui, vai falar do Jeff Side, é massa, Giovanni, Jeff Side, mas não é pró, não é, eu tô falando aqui da Open, tá? Então são todos bodybuilders, é verdade, mas quando eu disse que o Kai Greene, ele era o bodybuilder com mais seguidores no mundo, eu tava me referindo a Open, tá? A categoria dos monstros. Mas beleza, Jeff Side é um cara bem famoso, deve ter várias minas, inclusive, seguindo ele, uma bicharada, sei lá. Vídeo do Rafael Brandão, eu tô devendo, cara, um vídeo de qualquer brasileiro, né, porque eu não sigo tanto o bodybuilding nacional e é uma falha minha que será suprida, beleza, André Bodybuilder? Deixa comigo que eu vou resolver isso aí. Nego é muito babaca falando com ar de deboche da orientação sexual do cara. Não é deboche, é sarro, Izzy. Se ele gosta de laranja, se ele não gosta, isso não é problema de ninguém. Não o faz melhor e nem pior bodybuilder de ninguém. O cara tem um buchão, é verdade. Ó o Hugo Rabelo, essa foi a sugestão de Hugo Rabelo. Caralho, Leandro, que espada foda. Desculpa a pergunta, mas você comprou ela em alguma loja? Vamos botar a foto da espada aqui. Cara, essa espada eu comprei, era importada. Eu comprei em Cidade de Leste. É isso mesmo, a espada paraguaia. Primeira vez que eu vi essa espada chinesa, na verdade, foi numa loja chinesa em Portugal, em Felgueiras. Se tiver algum felgueirense aí, pode invamar o nome que eu vou mandar um salve. Eu estava lá em Felgueiras vivendo e aí tinha essa espada e eu me arrependi de não ter comprado. Quando eu voltei lá pra comprar, já não tinha mais. E aí eu achei essa espada aqui no Paraguai e comprei, cara. É uma pira deixar ali na parede. Ela não tem nenhuma utilidade a não ser decorativa. Mas eu acho, eu tiro uma pira de olhar pra ela de vez em quando. Mas valeu aí você ter reparado. E o comentário refinado do dia é este aqui. Adenilson. Adenilson. Os desses do Kai Greene. É mais separado que meus pais. Parabéns, Adenilson. Oste, o que você acha? O que você nos fala sobre os agachamentos da Graciane? Ai, é tanta coisa pra falar. Talvez eu fale sobre alguma coisa disso aí. Mas eu acho que ela deve agachar bastante e ser feliz do jeito que ela é. E beleza. Vamos lá? Este é um dos vídeos mais pedidos por toda a galera que curte o canal dos Maromeiros Refinados. Porque este homem, Chris Bomstead. Esse homem que a hora que você vê e você fala Bom, caralho, que grande. Tem apenas 22 anos. É isso mesmo que você está ouvindo. Esse cara está causando uma puta sensação na Classic Physique agora. Ele já é pró e ele já vai competir agora no Mr. Olimpia 2017. Que para você que não vive neste mundo. Este evento incrível realizar-se-á no mês de setembro. Como todas as vezes ele é realizado no mesmo mês. E nós vamos fazer sim uma previsão e uma revisão depois do Olimpia. Que inclusive é a série que dá mais audiência aqui no canal, não é verdade? E vamos lá falar então sobre este homem. Já é avassalador saber que ele só tem 22 anos, não é verdade? 22 com carinha de 32, né Chris? Nem tudo é uma maravilha. Mas por que ele está causando essa sensação toda? Porque o cara tem o shape completo. Não falta nada ali. Está impecável. Tudo certo. Tudo no lugar. Não tem nenhum músculo grande demais, desproporcional. Não tem nenhum músculo pequeno demais. Simetria muito boa. Proporção muito boa. Tudo muito bom. Porra! É, de vez em quando aparece mesmo essas aberrações genéticas aí da natureza. Que isso torna todo o esporte muito mais legal. Aqui está o jovem Chris. Terminando o colegial, né? Como é que chama hoje? Ensino médio, né? A galera resolveu mudar. Não sabe se agarra tequila, se agarra gatinha, se agarra o brother. Tem outras gatinhas aqui no fundo. Vários copos, umas latas. Loucura total, né? Mas ele resolveu enveredar pelo caminho do bodybuilding. E tem feito muito sucesso. Inclusive ele deve estar sendo super assediado por coaches do mundo inteiro. Porque, se eu não me engano, ele não tem nenhum coach. Ninguém prepara ele. Pelo menos não oficialmente. E é lógico. Quem é que não quer ter um atleta pronto? Um atleta de ponta, novo, motivado. Que todo mundo curte. Porra! Todo mundo quer ter um atleta desse no cartel. E aqui vamos fazer então uma breve análise desse shape. Que na verdade não tem nada pra falar. O shape do cara é completo. Não falta nada. E vamos assistir aqui uma... Ei, o cara também abaixa as calças por qualquer coisa, hein Cris? Aqui uma das apresentações dele no celular. Que causou a sensação da galera. Most muscular. Galera, olha só essa coxa. Músculos muito loucos pra todos os lados. Definição muscular extrema. Ainda faltando sete dias pro campeonato aqui. Quem ia participar. Pá, este atleta canadense tem um padrão genético muito interessante. Que é algo que a gente fala sobre maturidade muscular. Mas o que que é esse raio, essa maturidade muscular? É quando os músculos ficam mais vincados. Mais aparentes. Eles criam um formato próprio deles. Quando você ganha definição. Não fica tudo aquele pastel uniforme. Aquela coisa sem muitos contornos. Ele não. Ele tem contornos muito profundos. E é muito difícil você ter uma maturação tão evidente. Que nem ele tem no shape dele. Quando você é tão novo. Porque ele deve ter começado a treinar faz quanto tempo? Quatro anos? Cinco anos? E ele tem um shape fodido. Fodido. Olha esse most muscular. Maravilhoso. Sensacional. Completo. Não falta nada aqui. Aqui ele tem uma. Que puta. Agora a hora que ele abre a asa. Você fala. Uou. Bom. É isso mesmo. É isso mesmo. Muito grande. Muito forte. Um shape em X. Cintura super fina. Uma proporção muscular excepcional. Por que que ele vai enfrentar agora na Classic Physique? Cara. Ele vai enfrentar primeiramente a arbitragem. Porque os árbitros não sabem exatamente o que eles querem na Classic Physique. Tanto que Dani Hester ganhou. Ganhou de Arash Rabar. Ganhou de Brayon Unsley. Até o Sadie que estava na jogada. Acabou ficando bem. Então tinham vários representantes de shapes clássicos nessa categoria. E quem ganhou foi o cara que não tinha nada para mostrar. Que foi o Dani Hester. Aqui a gente tem várias poses dele. Problemas. Problema aqui é duplo bíceps de frente. Nessa foto aqui não dá para ver bem. Mas ele tem uma leve assimetria dos bíceps. Mas é uma coisa assim super pequena. Aqui parece que tem na asa também. Mas acho que não é o caso. Na maioria das fotos elas estão bem simétricas. Lembrando que simetria é lateralidade. Lado esquerdo e direito. A proporção é entre os grupos musculares. A coxa sempre magnífica. O abdômen sempre magnífico. Tudo certo. Pose de back double bíceps. Aqui que a gente está vendo. Aqui eu acho que falta um pouquinho de volume de dorsal. Talvez. Eu acho que para competir do lado de Arash Rabar. Vai dar um pouco de trabalho. Principalmente volume de deltóide. Que o Arash tem muito forte. E também um pouco de volume de dorsal. Não a qualidade do dorsal dele é impecável. Chris Brum. Boom. Boom. Esse mano vai dar um trabalho fodido. Ninguém sabe se ele vai passar daqui a alguns anos para a categoria open bodybuilding. Para competir com o Phil Heath. Para competir com quem quer que seja. Eu só espero que não faça a cagada que Dallas McCarver está fazendo. Que é ganhar toneladas de peso em pouquíssimo tempo. E aí acontece aquela diástase abdominal. Vou botar uma foto aqui da barrigona do Dallas. O que ele está fazendo. Está fazendo isso aqui. Não está bom Dallas McCarver. Calma meu velho. Vamos ganhar peso aos poucos. Não é assim. Você é um cara novo. Ainda tem chance. Mas vamos voltar aqui para Chris Boomstead. Este mano promete. Vai dar trabalho. Se não der trabalho esse ano. Vai dar trabalho daqui dois ou três anos já. E tem grandes chances de se sair muito bem no Olympia. Na Classic Physique. E se você é um marombeirão refinado. Que gosta de filme de guerra. Você não pode perder a maior sequência de guerra de todos os tempos. Vencedora do monte de coisa. Pode vir quem vier. Se você não assistiu isso. Você não assistiu nada. Band of Brothers. Cara. Essa aqui é uma recomendação. Que eu estou fazendo orgulhosamente. Porque eu sei que é a melhor sequência de guerra. De todos os tempos. Pode vir quem vier. Assista a Band of Brothers. Se você curte filme de guerra. Eu já falei isso. Eu vou falar de novo. É bom demais. Assiste que vocês vão ficar de cara. E deixe aqui o seu comentário sobre esse monstro. Cris Bomstad. É isso aí galera. Até o próximo. Valeu.